Eu sei, talvez eu tenha sufocado o sentimento Não consegui simbolizar seu pensamento Saber do que você iria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com seu olhar Apesar de tudo que eu vivi eu me deixei levar Ilusão foi amar Vai encontrar alguém que você ama e que de fato te fez comigo E vai chorar A outra lágrima que o dia derrambei por te ver Por te amar E vai sentir A toda indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama É, o pessoal escolheu tanta música grata, hein, gente? Só música de homem É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Mentira Mentira Faz Faz Confusão Chega 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 Da medo Sabe o segredo Meu coração Meu coração É sempre assim É sempre assim Sem avisar Sem avisar Me sorprendi Demais pra mim Demais pra mim Quando sei lá Chega Chega E me prende Me devora Depois come A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais nome A alma chora Sempre Sempre me entrego Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável te amar assim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão O poder da paixão Sou o poder da paixão Ah Vira a sua Vira a sua Vira a sua Vira a sua